Olá, amados! Aí está a frigideira que eu falei, que eu reciclei e que estava decorando, né? Aí está! Pode ser colocado um talher espendurado, pode colocar um pano de prato, pode botar um vasinho, né? Eu até coloquei esse suporte aqui com essa cebolinha, com essa cebolinha que eu coloquei na água, achei linda, porque ela está crescendo bonita, né? Então, eu coloquei para decorar. Então, é isso, meus amados! Aí está a decoração, né? De faça você mesmo, né? Fazendo o que a pessoa sabe fazer, né? Então, e aí o tempo vai passando, vai distraindo a mente, né? E aí a vida continua, né? A gente fazendo alguma coisa diferente, né? E também reciclando aquilo que às vezes pode ser aproveitado. Fica com Deus, deixa o seu like, beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!